Vamos começar o vídeo aqui, a pesagem tá acontecendo nesse momento, tá galera? Então a gente acompanha o canal, se inscreva que a gente vai trazer mais informações ao longo do dia pra vocês. Quero falar aqui do José Manuel, do José Mabista, que é um grande físico. Sempre chega muito condicionado, ele postou isso aqui agora há pouco, falou 4 horas até a pesagem, estamos no alvo. E ali atrás tá o Iago, né, o brasileiro que treina ele, cara, que faz um excelente trabalho, parabéns pra ele, inclusive. Essa pose do Josema acaba sendo muito boa como pose clássica, ele tem muita estratégia, eles são muito inteligentes, eles trabalham nisso. Eles têm noção, com toda certeza, de todas as qualidades do Rossema, mas também de todos os pontos fracos dele, eles tentam trabalhar muito em cima disso. O Rossema é bem largo, inclusive, também de frente, né? E a informação que a gente tem aqui, do Who is the best bodybuilder, é que ele está apenas meia libra acima do limite. Ou seja, aqui ó, 0,2, 200 gramas acima do limite. Está nesse momento com 99,5 kg. E cara, por si só, isso já é uma grande vitória, que ele tá se pesando pra checar. Principalmente foi aqui que eles viram esse peso, hoje de manhã, 4 horas antes da pesagem. Por si só, o cara já é um campeão, porque ele é um Open, que veio pra Classic, e está tentando se manter com o peso baixo durante meses, fez algumas competições. Eu, particularmente, discordo do Rossema na Classic, que é um cara que tem um físico muito bom, mas o corpo dele pede pra ser Open. É um pouco do caso do Horse, que teria condições de bater o peso ali e tudo, mas fica sofrido demais, porque tem que abrir mão demais de massa muscular, e o corpo quer muito crescer. E a gente percebe o quanto que é complicado, realmente, pra ele se manter nisso. E como esse limite de peso impede que partes musculares chave ali do Rossema, como pernas, como braços, tem que fazer muito cardio, a perna não vai crescer, não é tão simples assim. Mas ele é um guerreiro, porque pouquíssima gente consegue fazer isso. Na real, ele foi o cara que era Open, que virou Classic, que mais tempo está conseguindo ficar. O Horst tentou um show, acabou voltando pra Open. O francês Florian Poisson também tentou, competiu alguns shows ali, mas sem muito sucesso, e voltou pra Open. O corpo dele pediu. Eu acho que, com todo respeito ao Rossema, eu admiro muito o físico dele e o trabalho dele, com toda certeza, que mais cedo ou mais tarde a gente vai ver o Rossema voltando pra Open. Mas eu quero muito a opinião de vocês, pra quem duvidava, tá aí. Rossema com peso praticamente batido. Também quero falar do Ryan Terry. Ele falou que que é oficial hoje é dia das pesagens, e olha só como está o Ryan Terry. Não vai enfrentar Diogo Montenegro, que podia ser realmente uma grande pedra no sapato dele. Não vai enfrentar Brandon Hendrickson, que também seria uma grande pedra no sapato. Será que está aberto aí o caminho pro Ryan Terry, que já ia se aposentar e nem esperava ganhar mais nada na carreira, conquistar o segundo título do Olympia? O que vocês acham? Vocês que são mais inteirados da Men's Physique, comenta aí. Eu sei que tem muita gente boa da Men's Physique que assiste o canal. Dá seu comentário, contribui com o canal. Também quero falar do Brion Ainsley. Isso aqui é de ontem. E o Brion, lembrando mais uma vez, né? Ele ficou em segundo lugar pro Wesley Vissers no Arnold UK. E o Vissers ganhou três poses do Brion apenas. Foi 3x2. O Wesley não ganhou todas. A gente sabe que o Brion já é um cara ali quarto, quinto lugar de Olympia. É um cara excelente, que tem costas muito boas. Um físico que flui muito bem. Um físico maravilhoso. Mas isso coloca um pouco sobre perspectiva. O Wesley. E o físico do Wesley. Ele falou que cresceu muito. Que está muito melhor. Então muitas perguntas serão respondidas no palco neste final de semana. Mas olha as costas desse animalzinho. Que coisa bonita de ver, né, cara? Quero muito essa opinião aí. O que vocês acham de Brion versus Wesley? E eu quero falar aqui da Galênica. Aqui também. Olha só. Muitos atletas nossos aí no Olympia esse ano. Como vocês estão sabendo já, a Galênica é nosso novo parceiro. Quando for comprar seu manipulado. Pô, tem uma receitinha de manipulado? Vai lá com a Galênica. Eles fazem pra vocês. Tem também os produtos aqui, ó. Tô usando cindura. Tô gostando demais. Outro bom aqui pra naturais também. Super texto pró. E também aqui o Dylator Vans. Então esse é um combo muito legal pra você que é natural. E não esquece. Fortalece lá, cara. Começo de parceria. É sempre muito importante mostrar a força do canal. Pra Galênica ver que vale a pena apoiar o canal aqui. Apoiar o Diário do Culturismo. E a Chaim. Pra gente continuar tendo a liberdade de trazer notícias pra vocês. E não esquece, hein, cara. Usa o meu cupom. Cupom Chaim. E o link tá na descrição. E como vocês sabem, o Faixa Preta vem fazendo um trabalho longo com o Ramon. Dessa vez foram 20 semanas. A gente espera o melhor físico da vida do Ramon. E ele tá mostrando isso. A pesagem é daqui a pouquinho. Deve estar acontecendo no momento que a gente estolta esse vídeo. Mas eu perguntei pro Faixa Preta. Qual eram as expectativas pra essa pesagem? O que a gente pode esperar? E ele foi gentil o suficiente pra mandar um áudio pra gente aqui. Então eu vou passar o áudio pra vocês. De agradecer de antemão, Faixa Preta, pelo profissionalismo. Por ter encontrado um tempinho num dia tão corrido na pesagem de conseguir responder. E trazer essa mensagem pro povo brasileiro, cara. Pra que a gente tenha mais informação. Fico muito feliz por isso. Muito honrado. Olha só o que ele falou. Fala, meu amigo. Como é que tá? Tudo bem? Bom dia. Por aí já é meio dia, né? Aqui a gente tá naquela correriazinha pra chegar aqui no hotel. Já localizamos a sala. Tá tudo nos conformes. Expectativa lá em cima. O trabalho tá... Tá realizado. Foram cinco meses, né? Diariamente. Até brinquei ontem. Postei 120 treinos. Já tirando os off e tudo. Já que são 140 dias de preparação. Então, cara, o físico ele tá chegando com uma maturidade que o Ramon não tinha tido até então. Ano passado pro Olympia a gente fez... Quando eu me mudei lá em São Paulo eu fiquei morando em hotel lá pra treinar ele. Essa história ninguém sabe. Não sei se eu te contei aquela vez no podcast. Foram 12 semanas. E agora com 20 o corpo tá muito mais marretado, né? Eu consegui dar uma frequência alta pra cada grupo muscular. Vai vir com muito detalhe. A perna desenvolveu. Então, assim, vai vir um físico duro, assim, com separação, com a estética que ele já tem, né? A forma que a gente conseguiu preservar isso muito bem. Detalhe em costas. Cara, a gente tá, na verdade, com uma puta na expectativa pra ser esse ano. Então, top demais. A partir de agora é só fazer a pesagem aqui. Aí da noite tem o meeting, né? E tem esses dois dias pra encher aí, já que o dia acontece todo em sábado. E é isso. Expectativa lá em cima, meu amigo. Esse é um outro ponto interessante porque no Arnold foi um dia só pra encher. No Olympia são dois dias pra encher. E no Arnold o vice ele teve uma certa vantagem porque como ele tava abaixo do peso, ele começou a acabar antes da pesagem. Então ele teve realmente dois dias de carbap enquanto o Ramon preteve um só. Agora as coisas se nivelam um pouco mais. Mas tudo é estratégia. Mais uma vez aí, todo mundo tá muito otimista com o Ramon. Essas palavras deixam a gente mais otimista ainda. Quero muito a sua opinião. Comenta aí pra mim. Vou ficando por aqui. Já já eu volto com mais vídeos. Valeu.